Depois do último aumento de R$ 0,10 no litro da gasolina, agora, menos de três semanas depois, o governo federal autorizou mais um aumento dos combustíveis, desta vez de 8,2%, o que corresponde a R$ 0,17 no litro da gasolina. O diesel teve reajuste de 6,2%, o que representa mais R$ 0,13 no litro de óleo diesel. O gás de cozinha também teve aumento de 5,1%, ou seja, R$ 0,14 no quilo. A reação do consumidor foi rápida e contrária ao aumento. Este mototaxista lembra que quando o combustível encarece, os ganhos diminuem, considerando que até agora não se alterou o preço cobrado pela corrida. A fase vai pesar um pouquinho, o negócio está difícil, se o lucro fica pequeno, nem recompensa mais. A pessoa faz a corrida, porque não cobre nem a gasolina. Ao invés de as coisas baixar até subindo, cada vez é mais. Os valores praticados nas refinarias pela Petrobras são diferentes dos percebidos pelo consumidor final no varejo. Até chegar ao consumidor, são acrescidos tributos federais e estaduais, custos para a aquisição e mistura obrigatória de biocombustíveis pelas distribuidoras, no caso da gasolina e do diesel, além dos custos e margens das companhias distribuidoras e dos revendedores de combustíveis. Qualquer coisinha é um reajuste, e isso vai pesar de fato, para quem tem veículo lógico, seja moto ou carro, vai pesar com certeza. Já passou de R$ 5,00. E eu creio que vai sofrer mais reajuste, infelizmente.